Por você, eu vou cantar de coração Vamos jogar com raça para ser campeão A minha vida, dedico a te apoiar Se for preciso eu morro pra te ver jogar Vamos vencer, Timão vamos vencer Vamos vencer, Timão vamos vencer Por você, eu vou cantar de coração Vamos jogar com raça para ser campeão A minha vida, dedico a te apoiar Se for preciso eu morro pra te ver jogar Vamos vencer, Timão vamos vencer Vamos vencer, Timão vamos vencer Vai Corinthians!